E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu me chamo Moisés E hoje galera, como no título do vídeo, hoje não vai ser um vídeo mostrando minhas criações Vai ser mais um resumo sobre quais dias eu vou postar vídeo no canal, galera Eu vou tentar postar vídeo mais em... duas semanas eu vou tentar postar vídeo, certo? Vou postar mais terça-feira, mas também eu posso paga uma semana, é por isso que eu falo Assine o sininho das notificações pra quando eu postar vídeo você receber no seu celular, no seu computador, no seu aparelho Porque você assinando o sininho, quando eu postar um vídeo aqui no meu canal, você vai receber na sua casa Que o YouTube vai enviar uma notificação Então eu vou postar vídeo nas terça-feiras, mas também eu vou... algum dia da semana eu vou postar um vídeo Provavelmente não assim toda semana, mas até uma semana ou outra Eu vou vendo aí alguma semana, umas semanas e vou postando vídeo na terça em outro dia Esse dia não vai ser sempre o mesmo dia, vai ser tipo um dia surpresa Por isso que eu digo, fique... assine o sininho das notificações no canal, certo? Então... vai ser nas terça-feiras, toda terça-feira vai ter vídeo, certo? Mas algumas semanas, tipo... essa semana eu postei na terça, por exemplo, na quinta Aí na próxima semana eu vou postar na terça, só na terça-feira E na outra, só na terça-feira, entendeu? Vai ser vídeo surpresa E também, galera, eu tenho um amigo aqui, meu Que ele tem um canal, e vocês vão lá dar um like, se inscrever no canal também Parece que... é o Zemek Fala aí, galera, beleza? O que fala é o Zemek? Deixa o like, se inscreve no canal desse aqui, que o canal dele é muito bom, beleza? E também segue eu lá, que eu posto vídeo de jogos E é nóis Então foi isso aí, galera, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal Não se esquece de assinar o sininho das notificações E... Fui! 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 Fui!